Aqui tá parecendo uma porchete bem grande. Olha, mas falando em criança, vocês sabiam que aqui na Rede Globo vai estar estreando, vai estar acontecendo o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, eu fui, sabe aonde? Aonde? A nossa equipe foi lá no sítio onde morou e onde criou-se o sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi no sítio do Monteiro Lobato. Que legal, hein? Que legal, cara! Vocês querem conhecer como é o sítio? Eu quero! Será que tá todo mundo lá, narizinho e tudo? Vamos ver! Imaginou? Vamos ver? Vou ver, vai lá! Vai! O sítio existe há 20 anos e preserva móveis, quadros e objetos que fizeram parte da vida de Monteiro Lobato. Os livros também ocupam um capítulo desse museu, Um lugar mágico, cercado de árvores e estátuas dos personagens que marcaram gerações. Durante a semana, o sítio recebe mil alunos de escolas de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Além de brincar, eles assistem peças teatrais, como a pílula falante, que mostra como a boneca de pano Emília começou a falar. Doutor, cara de curusa! Que curusa! Olhares atentos, às vezes preocupados. Alguns chegam a morder a camisa, mas a história tem final feliz. Os personagens do sítio, quem que você mais gosta? Ah, da Emília. É? Por que, Emília? Porque ela é muito engraçada. Mas valeu a diversão aqui? Valeu. Valeu, gostaram da diversão? Gostaram. Talbaté, de 250 mil habitantes, fica a 120 quilômetros de São Paulo. Uma cidade que respira Monteiro Lobato, filho mais ilustre. Pelas ruas, os personagens também estão imortalizados nas calçadas e praças. Árvores que seriam cortadas foram transformadas em esculturas. O cedro rosa virou jeca tatu de 4 metros e meio de altura. O parque ecológico da cidade também leva o nome de Monteiro Lobato. Uma exposição permanente que conta a vida de quem já fez um pouquinho de tudo. Ele foi advogado, promotor de justiça, jornalista, pintor. Mas a grande alegria de Monteiro Lobato era se dedicar às crianças. Aqui em Talbaté, onde ele nasceu, foi montada uma exposição que já passou por 5 capitais brasileiras, reunindo quase 1 milhão de pessoas. Monteiro Lobato nasceu em 1882. Aos 18 anos, entrou na faculdade de Direito do Largo São Francisco em São Paulo. Retornou a Talbaté, onde se tornou promotor de justiça. Aos 35 anos, lançou Saci Pererê, o primeiro livro não assinado. No ano seguinte, veio Urupês, uma análise das limitações do brasileiro e um dos marcos da literatura. Para os estudiosos de Monteiro Lobato, foi a menina do narizinho arrebitado que deu início aos livros infantis. E foi nele que nasceu a boneca Emília. O produtor cultural Vladimir Saqueta, que pesquisou a vida do escritor, produziu um livro e documentário sobre Monteiro. E fez importantes descobertas. A gente localizou perto de 400 cartas no Instituto de Estudos Brasileiros, na USP. E pela leitura delas, a gente viu que as crianças escreviam muito para o Lobato e o Lobato respondia a todas elas. Discutiam a obra, discutiam o enredo, propõem outras soluções, enredos alternativos dos livros. Pediam pode-pim-pim-pim e por aí vai. Monteiro Lobato morreu em 1948, aos 66 anos. Deixando uma herança valiosa para as crianças. A fantasia. Foram 30 livros, sendo 17 infantis, que venderam mais de um milhão e meio de exemplares entre 1920 e 1945. Certa vez, Monteiro diz, Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira. Mas já tantos sonhos se realizaram, que não temos o direito de duvidar de nenhum. O sítio do Pica-Pau continua sendo a casa dos sonhos infantis. Sítio do Pica-Pau Amarelo Tchau, Aninha! Tchau, Loro! Tchau!